Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse laço que vocês viram no começo da foto. Não tô com ele pronto aqui, né? Porque eu fiz um, coloquei já onde era pra pôr e agora eu vou ensinar o outro pra vocês. Então nós vamos precisar aqui, ó, eu coloquei essa coroinha que é do recebidos da Karina. Karina Pinheiros, Karina Viamentos, tá? Eu coloquei essa coroinha. Na descrição do vídeo aqui tem o link do WhatsApp dela, que vai direto lá pro WhatsApp pra vocês estarem fazendo pedido. Ela tem esse aplique e diversos outros apliques, tá ok? Então eu vou precisar aqui de linha, agulha, uma tesoura, né? Eu utilizei a cola TecBond, cola de silicone, as colas ficam da tua preferência. Essa fita aqui, ó, cortei 15 centímetros, nós vamos precisar de 3 pedaços de 15 centímetros, tá? A largura dessa fita é 2 centímetros, então eu cortei 3, ó, e aqui, ó, vou precisar do isqueiro pra tá selando, né? Depois que você corta, você vai tá selando. E também uma fita aí de 1 centímetro, como eu tinha preto, então eu cortei a de 1 centímetro, eu cortei aproximadamente aí uns 5 centímetros. E também vou estar selando elas aqui. Bom, meninas, esse lacinho deve ter aí no YouTube, em outros canais, ensinando como faz. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Vocês sabem fazer de outro jeito? Muito bom, parabéns! Então eu vou mostrar o jeito que eu fiz, né? Dou aqui o nozinho, porque eu vou costurar. Esse aqui é pro final. Então, como que eu fiz aqui? Pra mim não se perder na hora de for fazer. Eu peguei aqui a cola de silicone, vou deixar ela aqui descendo, tá frio, então a cola fica meia dura. Eu dobro aqui no meio pra dar uma selada aqui, né? Ó, uma selada não, uma marcada. E aí, eu vou aqui, vou pôr assim, ó, mais ou menos, ó, aqui tá o risco, não sei se vocês vão conseguir ver. Aí passa aqui mais ou menos uns meio centímetro, tá? Depois do risco, e esse outro também. Tô mostrando só pra vocês verem. Então, passa meio centímetro, quando for pôr, passa esse meio centímetro do outro lado. Então, o que que eu fiz? Eu dei um pinguinho de cola, um pinguinho mesmo de cola, bem pouquinho. E aqui também, pra colar eles assim, ó. Ó, então eu viro aqui pra mim medir, passar um centimetrozinho. Ó, assim. Tá vendo? Ó. Assim, desse jeito, esse primeiro. Então, eu faço assim, nesse primeiro aqui. Ó, ficou assim, ó. Tá? Então, aqui. Esse outro, também vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui, né, dobrar. Vou dobrar aqui, ó. E vou mirar aqui, tá vendo? Mas eu não vou passar cola aqui pro lado de dentro. Eu vou passar só pro lado de fora. Só nessa daqui, agora. Só aqui que eu vou passar cola assim, ó. Ó, só um pinguinho também. Tá? E aí, eu venho aqui também. E faço assim, ó. Passei, coloquei certinho lá, né? Um centímetro pra lá e um centímetro pra cá. Então, ficou assim. Aqui no meio, ela não vai ficar colada. Vai ficar colada somente aqui, ó. Tá? Só na primeira que eu vou fazer daquele jeito. Então, ela vai ficar aqui, ó. Assim. Uma assim, outra assim. E essa outra mesma coisa. Vamos fazer igual essa aqui. Então, aqui. Dobro no meio, sela aqui. Pronto, ó. Dobrei aqui, marquei. Então, eu vou colocar aqui passando, ó. Meio centímetro depois do risco. Aí, vou pôr aqui o pinguinho de cola. É só uma sujeirinha de cola mesmo de silicone, tá, meninas? E aí, eu venho aqui e passo aqui meio centímetro também, né? E prego. Então, o meio dele vai ficar assim. Dois assim e um assim. E agora, o que que nós vamos fazer? A cola tá vindo aqui, um fiozinho tá puxando tudo. Pronto, tirei. Então, agora nós vamos fazer. Vamos pegar essa primeira. Essa daqui vai entrar assim, né? Nós vamos cruzar ela desse jeito aqui, ó. Ó. Aí, você coloca aqui, ó. Na mesma direção, né? Os... Elas aqui, aqui. Por isso que não pode colar essas aqui. Porque ela vai entrar aqui, né? Então, aí você arruma com calma. Tá aqui. E essa outra também vai entrar aqui. Ó. E aí, você vai centralizar ela aqui também, ó. Opa, tô mostrando. Aqui, ó. Assim. Então, aí você vai dar uma ajeitadinha. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Aqui atrás, assim. Deixa eu trazer essa aqui mais pra cá. Vai ficar desse jeito, ó. Então, tá vendo? Passou uma por cima da outra, ó. É preto, não dá pra ver direito, né? Depois, você vai fazer o quê? Se você quiser já apertar aqui e já prender, fica a seu critério. Mas eu gosto de quê? De costurar. Então, eu seguro o meu assim. Vou pegar a linha aqui, né? Já fiz a nozinha aqui. Vou arrumar aqui certinho. E vou dar a primeira laçada aqui, ó. De cima para baixo. Assim. E aí, eu faço só duas barriguinhas aqui. Barriguinhas é como? Essa aqui, ó. Uma barriguinha. Opa, foi muito longe. Ó. Uma barriguinha. Desço aqui. E faço a outra barriguinha aqui. Ó. Tá vendo? Uma, duas. E aí, eu vou puxar. É, gente. Eu trabalho pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá mesmo, tá? Aí, eu vou puxar. Eu dou uma enroladinha aqui pra arrumar. Uma enrolada aqui, ó. E aí, eu vou arrematar aqui. É um lacinho facinho e eu achei muito lindo esse laço, tá? Eu praticamente não vi em lugar nenhum. Eu não pesquisei. Só fiz de cabeça e deu certo. Ficou lindo. E tesouro, né? Que eu esqueci de falar que a gente ia precisar. Então, ó. Ele ficou assim, ó. Ó. Dá pra fazer grande? Dá pra fazer grande. Mas esse aqui é um tamanho bem bacana pra você tá aplicando no sapatinho. Aplicando em lacinhos pra cabelo de bebezinho pequenininho. Ó. Ele fica mais ou menos aí uns sete... Uou, perdão. Uns seis e meio. Tá vendo? E agora aqui, vamos pôr o preto aqui. Ah, se você não tiver a de um... A de um centímetro. Você pode pegar essa daqui e dobrar ela no meio, né? E tá colando aqui. Aí, o que que eu fiz aqui, gente? Eu gosto de utilizar a cola Tecbond. Mas você pode usar a Tegamil, a de silicone, a que você tiver, né? Que cole bem. Ou até costurar. Dou aqui um pinguinho primeiro aqui, né? Ó. Pra ficar bem seguro. Vai sobrar esse aqui com certeza. Então, não tem problema. Eu sempre deixo mesmo sobrando. Depois eu corto, né? Aí, eu dou o outro pinguinho aqui. E colo. E colo aqui. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, depois esse que sobrou, eu venho aqui e corto, né? E levemente, rapidinho, com isqueiro, eu dou aquela seladinha. Tá? Então, ele ficou desse jeito aqui, gente. Ele é lindo. É porque tá no preto, então não dá pra enxergar muito, assim, direito, né? Mas, ó. Ele fica, assim, com três camadas, assim, enfiadas um dentro da outra. Sabe? Não dá pra ver direito que é preto, ó. Mas... Ah, tá. E agora, o aplique. Como que eu coloquei o apliquezinho aqui? Aqui, meninas, a Karina manda esses apliques com um parafusinho que você pode tá batendo aqui, tá? Colocando. Isso aí vai ao critério de vocês. Eu, aqui, vou mostrar pra vocês como eu coloquei esse apliquezinho. Até porque, se a gente colar aqui, ele pode correr o risco de acabar caindo, né? Como eu vou tá colocando o meu no sapatinho, posso fazer com o bebê esfregue os pezinhos e acaba caindo. O ideal aqui seria uma linha de nylon, de pescar, ou até mesmo aquelas linhas de silicone, transparente. Porém, eu fiz com linha branca mesmo, que eu tinha aqui, e não ficou aparecendo. Ficou praticamente, assim, bem invisível, vamos dizer assim, né? Então, aqui, eu vou dar uma costurada pra que, caso possa vir descolar, eu... Depois que eu costurei, eu dei um espinguinho de cola. Então, pode ser que descole, mas não vai cair, ele vai ficar preso aqui, tá? Então, se você quiser colar com cola quente, colar do jeito que você quiser, fica a seu critério. Esse aqui é a parte da frente do lacinho, e essa é a parte de trás, porque foi aqui que eu fiz o acabamento, né? Então, aqui, ó, eu peguei a linha, vim mais ou menos aqui, né, no meio. Opa, deu um nozinho aqui, mas o nozinho ficou pequeno. Então, eu dou aqui um nozinho aqui, ó. Deixa eu passar, eita, quase furei meu dedo, e eu sou danada pra furar dedo fazendo laço, hein? Então, aqui, vou ajeitar aqui. Até porque aqui atrás fica feinho, a gente acaba colocando aqui na parte de baixo, no sapatinho, na tiaria, nem mostra. E aí, eu vou passar isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ficou aqui pra trás, então, a linha tá aqui atrás. Vou pegar esse aplique, vou centralizar ele, e vou passar uma laçada bem aqui, ó. Nessa parte aqui, uma laçada. Então, eu vou centralizar ele onde eu quero aqui, vou segurar. E com isso, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por dentro do laço, até sair aqui no rumo aonde eu quero, ó. Saiu aqui minha agulha já aqui de onde eu quero. E aí, eu vou puxar, tá? Então, aí, eu seguro e volto com ele aqui, ó, dentro do laço, até sair lá do outro lado também, ó. Saiu aqui, e vou puxar. Então, ó, ele ficou bem aqui preso, ó, nem dá pra ver. Vou ajeitar aqui, ó, nem tá dando pra ver, ó. No vídeo e pessoalmente também não, a não ser se a pessoa fique caçando, caçando defeito. Aí, possa ser que ela vá acabar vendo essa linha aqui que você passou. E aí, quando sair aqui do outro lado, você vai fazer o quê? Você vai costurar aqui, né, vai puxar bem, segurar bem, e vai aqui arrematar do jeito que você achar melhor. Gente, eu tô só mostrando do jeito que eu coloquei esse aplique. E isso você pode fazer com a coroinha, você pode fazer com os outros apliques que também tem um lugar pra você tá costurando, tá tendo esse apoio aqui, né? Eu só usei até agora da coroinha, fiz até agora só na coroinha, e deu certo, tá? E você pode tá fazendo dos sapatinhos também? Pode tá fazendo, porém eu não fazia antes, mas vou passar a fazer agora, tá certo? E aí, você só arremata aqui. E aí, você vai da sua preferência, se você quer usar a cola Tec Bond, ó, ficou bem seguro aqui, ó, nem cai, tá? Então, aí, fica da sua preferência, se você quiser dar uns pinguinhos aqui de cola de silicone ou a Tec Bond mesmo, tá? Só pra ele ficar aqui, não ficar fazendo isso aqui, ó, esse movimento pra lá e pra cá. E aí, vai de você na hora de colar. Eu aqui, como a parte de cima é bem vazado, o que eu fiz? E aqui tem esse negocinho ali, o biquinho, quase não dá pra colar, né? O que que eu fiz? Eu passei a cola aqui nessa parte de baixo, né? Que tem um espaço maior, eu usei mesmo a cola... Eu gosto muito de usar a cola Tec Bond, por isso que vai de cada um de vocês, né? Então, eu dei um pinguinho aqui, pouquinho mesmo, só pra dar um apoio, uma seguradinha, e colei aqui. Aí, eu passei aqui também na lateral, nessa primeirinha aqui, né? Só um pinguinho, coisica de nada. E fiquei segurando aqui sim. E aqui do outro lado também, ó. Mas, assim, esse laço, gente, você pode tá aplicando também, sabe o quê? Manta de estraz, né? Você não necessita de pôr a coroinha, caso você tenha. Mas, se você tiver a manta de estraz e quiser colocar, também vai ficar lindo. Esse aqui, ó, manta de estraz. A Karina também tem pra vender. E aí, no caso, você iria colocar ele assim, ó, né? A manta de estraz, ó. Aqui no meio. Aí, vai do seu critério, tá? Do que você quiser tá fazendo. Olha que lindo, gente. Ficou um charme esse laço preto. Eu não sei, eu amo preto. Adoro preto, roxo, vermelho, todas as cores. E aí, ele colou aqui, ó. E prontinho. E você já pode aplicar aonde você quiser. Tá certo, meninas? Da onde você quiser. No sapatinho, numa tiarinha, numa boneca. Qualquer lugar. Então, certo, meninas? Um beijão. Fiquem todas com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, postam lá no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. Pra eu ver os lacinhos de vocês. Se vocês quiserem fazer ele de maior, é só você aumentar no tamanho da fita. Na largura da fita. Que ele vai ficar maiorzão. Aqueles laços grandão que as pessoas gostam de colocar nas tiaras, nos bicos de pato. Tá certo? Então, tchau, tchau. Até mais.